O Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de contrato para construção de hospital em Alto Horizonte, município de Goiás, por supostas irregularidades. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, rejeitou a liminar requerida pelo município goiano de Alto Horizonte e manteve decisão judicial que suspendeu o contrato celebrado entre a Prefeitura e duas construtoras para execução das obras de inauguração de um hospital municipal por supostas irregularidades no contrato firmado com dispensa de licitação. As obras foram interrompidas por uma decisão de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo o acórdão, a Prefeitura de Alto Horizonte não atendeu à exigência da legislação específica de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em relação à devida justificativa para a dispensa de licitação na área da saúde. No STJ, o município goiano tentou reverter a decisão sob a alegação de que impedir a entrega do hospital comprometerá o atendimento aos pacientes infectados com o novo coronavírus. Mas, para o presidente do STJ, apesar da existência de interesse público na construção de hospitais durante a pandemia, os atos administrativos devem cumprir rigorosamente as normas de funcionamento da administração pública. De acordo com o ministro, a suspensão dos contratos para as obras do Hospital Municipal de Alto Horizonte é necessária para evitar eventual lesão ao patrimônio público. Legenda por Sônia Ruberti